eu estou recebendo aqui com muita satisfação no estúdio do Jornal do Brasil a candidata Maga Ferreira. Tudo bem com você Maga? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem. É, faça a sua apresentação aí pra pros nossos ouvintes conhecer melhor quem é a candidata ao Conselho Tutelar Maga Ferreira, quem é? Margarete conhecida mais como Maga, sou casada, tenho três filhos, dois netos, atualmente eu trabalho na creche angélica como cozinheira e moro em Santa Bárbara há trinta e três anos, no Jardim das Orquídeas. É, trabalho com as crianças, já comecei como faxineira no CIEP também, prestei concurso, passei, aí resolvi trabalhar como, tentar candidato a conselheira, porque trabalhando com as crianças a gente vê, né, as necessidades das, das crianças e isso aí. É isso que te levou a ser uma candidata ao Conselho Tutelar? Sim, sim, porque eu trabalho com as crianças e aí você vê as necessidades, às vezes chega alguma coisa pra gente, a gente fica sabendo e é triste, né? E como conselheira a gente pode tentar ajudar, né, de alguma forma. caso seja eleita, o que que você pretende, é, trazer aí pra, pra melhorar ainda mais a atuação do Conselho Tutelar, Maga? Então, é, prometer sim, a gente não pode prometer nada, porque a gente tem que cumprir o que manda a lei, né? Uhum. E a gente vai ter que trabalhar em conjunto, porque sozinho a gente não faz nada e não tem como fazer uma promessa que vai, vai mudar alguma coisa, sendo que a gente tem que seguir a lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Como é que vê, você vem conduzindo a sua campanha? Vem o meu filho, tem um estúdio, ele tirou umas fotos pra mim, tô postando na internet, fiz os panfletos. É a campanha na rede social e no boca a boca. É, com os amigos, parentes, conhecidos e desconhecidos, né? Desconhecidos também, né? Claro, tem que buscar o voto, né? Opa. Tá certo, você tá disputando a campanha com qual número? Cinquenta e três. Cinquenta e três. Isso, cinquenta e três. É, antes das considerações finais da Margarete, da Maga, deixa eu falar aqui da importância, né, da, da, da votação, de você ir, é, pros locais de votação no dia primeiro de outubro, houve uma mudança e são quinze locais, mas você não pode votar naquele local que tradicionalmente você vota numa, numa eleição, na eleição tradicional. Então, por exemplo, quem vota na Escola Romana de Oliveira Salles Cunha, na José Domingues Rodrigues, na Eduardo Silva, vai ter que votar na ADI, Euvaldo Queiroz Dias, no Jardim Esmeralda, na Rua Goiânia. Quem vota na Escola Darcy Materazo e no seu Dias Carneiro, vota no Caíque Irmã Dulce, no Jardim Santa Rita de Cássia, na Rua Arthur Gonçalves da Silva. Quem vota na Escola Jadir Guimarães Castro, no Zabane, Guilmar Dias da Silva, no Planalto do Sol, tem que votar no Céu Ariovaldo Inácio, o Céu das Artes, lá no Planalto do Sol 2. Quem vota na Escola Maria José Margato Brocato, Sônia Batalha Cardoso, Laura M. Pailes, vota no Centro Cultural Biblioteca Leo Salum, na Rua do Algodão, no bairro Cidade Nova. Quem vota no Centro Social Urbano, na Escola Gabriel de Oliveira, Juvelina de Oliveira Rodrigues e Irene Jaci Sais, devem comparecer para votação do Conselho Tutelar no Centro Social Urbano, no Jardim Belo Horizonte. Quem vota na Escola Antônio Matarazzo, Europa, Heloísa Terezinha Lacava, Europa 4, Judita Savioli de Oliveira, no Fresarim, vão votar no CIEP, professora Terezinha Pacheco Esbravate, no Jardim Europa 2, lá na Rua Grécia. Quem vota na Escola, Atílio Destro, Alcheste, ou melhor, Elisabeth Stigl Pitocheg, Emei Antônio Molon, Escola Maria de Lourdes Beoso Franque, e Escola Maria Neuza Nazato de Carvalho, vão votar na EMEI Antônio Molon, no bairro Molon, na Rua do Níquel. Quem vota na Escola Odair de Oliveira Segamarque, vai votar no CIEP Charles Kizidodson, no Parque Bosque das Árvores. Quem vota na Escola, Alcheste de Godoiandia, e Monsenhor Henrique Nicopelli, devem votar na EMEI Juvelina Dominga Mazzucato, no Jardim Pérola. Quem vota na Maria de Lourdes Maia Frota, e Benedita de Oliveira Lino, vão votar na EMEI Vanderlei Matarazzo, no Ângelo Jubina, na Avenida Antônio Pedroso. Quem vota normalmente na Escola Jorge Calil, no Furlan, vai votar na EMEI Zinho Sais, no Jardim Vista Alegre. Quem vota na Anália de Luca Furlan, no Cruzeiro do Sul, continua votando no mesmo local. Quem vota no Centro Educacional SESI, e na Escola Antônio de Arruda Ribeiro, os eleitores vão votar na Escola Professora Gessi, Terezinha Carneiro, no São Joaquim. Quem vota na Luzia Baruque Kirsch e Gema Capelo, vão votar na EMEI Dona Bininha, na a Rua Arthur Padre Sampaio, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. E quem vota no Lices Valente, Inocêncio Maia, Colégio Ideal, Comendador Américo Emílio Romi, Professora Maria Guilhermina Lopes Fagundes Magui, quem vota no Coronel Luiz Alves, todos direcionados pra votar na Escola Comendador Emílio Romi, no Jardim Indústria, ali na Praça Dona Carolina. É muito importante, né? Houve essa modificação, né? Eh que a pessoa saia de casa já sabendo aonde vai votar pra não perder viagem e depois acabar não votando na eleição, né Maga? Exatamente, já já não é obrigatório ir, né? E aí houve essa mudança, muitos reclamaram pra mim, mas. Mas se você sair de casa já sabendo onde que você tem que ir, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil, aí eu tô falando, já pergunto pra pessoa onde ela é acostumada a votar e já fala onde ela tem que ir. Tá certo, então eh as suas considerações finais, peça aí pro pra população votar na Maga Ferreira, na eleição do Conselho Tutelar, fique à vontade. Primeiramente agradeço a oportunidade do convite de vocês aqui pra conhecer mais um pouco de cada candidato. Meu número é cinquenta e três, sou do Jardim das Orquídeas, como eu falei, peço voto dos meus conhecidos e dos que não são também, que dê uma oportunidade pra mim, pra ser eleita, se for, né? Pra tentar ajudar na medida do possível, cada ocorrência que houver. Ok, muito obrigado e boa sorte. Obrigada, eu. E aí